Música Estamos celebrando aqui no Tocantins a Semana Nacional de Combate ao Tabar Escravo que começou ontem em Palmas com um evento que reuniu 400 pessoas na UFT e nós esperamos realizar o mesmo evento agora em Araguaína e o sentido disso tudo é mostrar a mobilização da sociedade e através dessa mobilização cobrar do poder público uma postura que até então é muito tímida e que esperamos mais enérgica A preocupação do governo é iniciar um trabalho, um trabalho criterioso, um trabalho participativo e com essa somatória de esforços, aí sim nós podemos erradicar Fixar prazo é muito temeroso, porque é um mal São ações criminosas que acontecem principalmente naqueles lugares mais distantes dos grandes centros O gato tirou no outro caminhão de qualquer maneira no empurrão Ele não estava nem aí A cara dele tinha mudado Diferente daquela primeira vez O espetáculo Quilombar, que foi produzido pelo Grupo de Direitos Humanos de Açailândia é um espetáculo que mobiliza, sobretudo, a capacidade de indignação e esperamos poder transformar essa capacidade de indignação em mobilização Não diz que sejam todas as secas Não diz que sejam todas as secas Não diz que sejam todas as secas No fundo nós queremos passar para a sociedade que cada um pode contribuir, colaborar no esforço de combate ao trabalho escravo Que não tem algo a fazer Seja abrindo o olho simplesmente Seja comunicando aos seus vizinhos A comunidade As informações Necessária vigilância São esses valores que nós estamos defendendo Através desse trabalho aqui hoje Na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo Nossa Senhora